O coronavírus está colocando em risco a vida das pessoas em toda Minas Gerais. Os deputados estaduais estão destinando mais de 300 milhões de reais para enfrentar a pandemia e salvar vidas. A Assembleia de Minas continua a trabalhar de maneira firme em defesa dos mineiros. Cuide-se, lave as mãos com frequência e fique em casa. Juntos, vamos vencer este grande desafio. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Assembleia Legislativa de Minas Gerais.